O Congresso está analisando uma proposta de emenda à Constituição que pode permitir a privatização de praias aqui no Brasil. O projeto já foi aprovado pela Câmara em 2022, PEC discutida ontem em uma audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a CCJ. O que esse texto prevê? É a transferência de propriedade de terrenos do litoral brasileiro para municípios, estados e agentes privados. Hoje, essas áreas estão sob gestão da Marinha do Brasil. O relator do projeto no Senado é o Flávio Bolsonaro, que defende a regularização dessas propriedades, e os parlamentares da base governista são contra, classificam a medida como um retrocesso, citando estudos que apontam que a proposta pode comprometer a biodiversidade no litoral. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com a diretora do Departamento de Oceano e Gestão Costeira do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Ana Paula Prats. Bom dia para a senhora, seja bem-vinda à Rádio Bandeirantes. Bom dia, bom dia a todos. Obrigada pelo convite aqui para a gente falar de um assunto tão importante. Queria primeiro que a senhora explicasse o que prevê essa proposta, o que mudaria para o usuário da praia, para a pessoa que passa o fim de semana curtindo a praia, por exemplo. Muda alguma coisa? Então, tem algumas coisas que a gente tem que explicar logo no começo. Primeiro, que esses terrenos de marinha, eles são chamados terrenos de marinha porque eles têm uma influência da maré, mas eles não pertencem à marinha do Brasil, e sim, então, são terrenos da União. São patrimônio da sociedade brasileira, geridos pela Secretaria do Patrimônio da União. E, na realidade, também, a PEC não traz uma privatização direta das praias, porque os terrenos de marinha, eles são localizados exatamente na extensão, onde a gente tem dessa influência de maré, dessa maré, uma linha medida da maré mais cheia, de 1831 até 33 metros para trás. Então, eles pegam exatamente toda aquela parte de restingas, manguezais, dunas, falésias e algumas partes que hoje já são ocupadas. Em alguns casos, esses terrenos entram também na parte de praia, porque eles já passaram por mudanças ao longo desse período todo. Então, na realidade, a PEC, na hora que você passa esses terrenos de marinha para estados, municípios e privados, você não está automaticamente privatizando as praias, mas você vai estar, sim, propiciando uma privatização do acesso às praias. Eu acho que isso tem que ficar bem claro desde o início. E, além disso, além dessa questão da privatização não ser tão direta, a PEC, que é uma emenda à Constituição, está sendo discutida também com outros PLs, que são projetos de lei, que aí, esses, sim, trazem esse embojo à privatização de praias, como um PL que está andando também, que chama o 444, que ele tira da questão das praias, do uso público da população em geral, de uma parte de bem comum, aí ele permite a privatização pelos municípios. Então, veja, a PEC passa esses terrenos de marinha, que são esses terrenos para trás das praias, para estados e municípios, e depois vem esse PL que diz que os municípios vão poder privatizar. Então, é uma conjunção de medidas errôneas, e eu vou dizer que na contramão da história, porque estão sendo elevadas a jogo pelo Congresso Nacional. E eu queria completar dizendo que, ao contrário, essas áreas hoje, elas foram... Eu não sei se eu posso já continuar aqui falando para vocês, mas essas áreas, na época que elas foram criadas, como terrenos de marinha e seus acrescidos, e dado essa questão de proteção, foi numa época que a gente tinha a questão de proteção de soberania do país. Então, eram áreas reservadas. Caso a gente tivesse invasões, aquelas áreas ali seriam reservadas. Na realidade, hoje, elas são a nossa maior salvaguarda ambiental. Com toda a mudança climática que está acontecendo, com o aumento do nível do mar, com tudo que a gente está vendo de eventos extremos, era para a gente estar discutindo, ao contrário, que esses terrenos de marinha fossem exatamente destinados à adaptação das mudanças climáticas, e não a gente estar privatizando. Eu não sei se eu consegui explicar para vocês resumidamente. Sim, sim. Está claro que a senhora é contra essa mudança, e a senhora defende aí a manutenção dessas áreas como áreas, como a senhora explicou, de maré, não de marinha, influenciadas pela maré. Não, elas continuam terrenos de marinha. O nome é terrenos de marinha, mas elas são da União. E eu defendo que elas continuem da União. Perfeito. A pergunta é, no Nordeste, mesmo em São Paulo, no Rio de Janeiro, há vários resorts que ocupam essa faixa. Isso não seria melhor ser regularizado, em vez de a gente ficar numa situação dúbia? E, nesse sentido, não seria melhor a aprovação do projeto? Então, não é verdade, porque, na realidade, várias áreas já são ocupadas, todas as próprias cidades têm esses terrenos de marinha ocupados e regulamentados pela SPU. Então, a gente já tem essa regulamentação acontecendo. Ela não foi totalmente feita no Brasil. Realmente, a gente tem um atraso na regulamentação desses terrenos. Mas a SPU faz isso e vem fazendo cada vez mais rápido, vamos chamar assim. Porque a gente está falando aí de milhões e milhões e milhões de hectares que têm essa característica de serem esses terrenos de marinha. E esses ressortes, por exemplo, a maioria deles tem regularização acontecendo, sim. O que eles não podem fazer, e isso é feito em vários locais, não só no Nordeste, como no Sudeste. A Angra dos Reis, por exemplo, é um dos exemplos. O que eles não podem fazer é impedir a população de passar pelas praias, porque as praias continuam de bem público da União. Então, pelo que eu estou entendendo, a senhora é contra essa possibilidade de privatização total, mas acredita que, caso a caso, precisa ser regulamentado, como já acontece para que, por exemplo, alguns hotéis estejam nessas áreas. Claro, claro. E já vem sendo regulamentado. E não só hotéis, volto a dizer, a gente tem moradias, cidades. Por exemplo, Copacabana, os moradores ali de Copacabana, da Avenida Atlântica, eles hoje pagam para a SPU como se fosse um aluguel. São os chamados foreiros. Todos esses terrenos que ainda não foram regulamentados e não foram passados ainda para os privados, eles pagam como se fosse um IPTU. No final do ano, tem um recolhimento para a SPU. Também os ocupadores das ilhas, oceânicas e assim por diante. Mas essas áreas continuam sendo da União. E caso a gente precise desocupá-las pela mudança climática, por exemplo, você pode fazer a qualquer momento. Então é uma figura diferente, é uma salvaguarda ambiental, inclusive climática, que a gente não pode perder essa figura. Entendi. E aí, uma última dúvida, a primeira pergunta que eu fiz foi sobre o que pode mudar, caso essa proposta seja aprovada, a quem usa a praia. A faixa de areia continuaria sendo da União. E aí, só o acesso que poderia ser privatizado com essa cláusula que continua deixando o acesso livre à faixa de areia. Ou seja, um hotel ou um condomínio poderia pegar a parte depois da areia, mas as pessoas poderiam passar por essa propriedade privada para chegar até ela. Pois é, eu acho que isso vai ser cada vez mais impossível de acontecer. Por isso, o nosso receio é com essa privatização da maneira que está sendo colocada para a PEC. Porque a PEC já traz que você vai passar automaticamente para estados e municípios e para os privados, essas áreas ocupadas. E aí, ao você passar, sem critério nenhum, sem uma avaliação realmente do que está acontecendo em cada um dos terrenos, você vai privatizar o acesso à praia, como você deu até esse exemplo, que já acontece em alguns resortes, que já acontece em algumas áreas do litoral. Aí você vai privatizar, vai fazer aquele muro ali, a pessoa não tem como passar, e para dar a volta e andar quilômetros e quilômetros, não vai passar. E fora isso, como eu disse no início, está passando junto com a PEC outros PLs, que aí sim privatizam a praia mesmo. E aí a gente está num buraco sem fundo, não tem mais volta. Queria agradecer a participação da Ana Paula Prats, diretora do Departamento de Oceano e Gestão Costeira do Ministério do Meio Ambiente, e que trouxe um dos lados aqui, uma posição. Muito obrigado pela sua participação, viu? Obrigado. Obrigada, de nada. Até logo. Bom, a gente...